Quem tá apaixonado faz barulho aí! Joga a mãozinha lá em cima, Eduardo Costa, César e Palminha! Fala! Na fazenda da esperança mora o meu amor Lá o sol sorri quando beija seu rosto Tem uma estrela que vem me avisar Que o seu príncipe vai chegar E de repente eu chego num cavalo branco Cheio de mistério, cheio de encanto Você vem correndo pra dizer te amo Fico acanhado, eu te amo tanto Você é tudo o que pedi pra Deus O nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos teus Pra se fazer real a nossa fantasia Você é tudo o que pedi pra Deus Nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos teus Pra se fazer real a nossa fantasia Tem um lago lindo pra gente brincar Vai! Verde natureza realçando a vida Solta os seus cabelos nele contra o vento Sua timidez atrai meus pensamentos Você seduz o universo até meus pensamentos Vem com a gente Vem com a gente Você é tudo o que pedi pra Deus Adeus Nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos teus Pra se fazer real a nossa fantasia Fantasia Você é tudo o que pedi pra Deus Você é tudo o que pedi pra Deus Você é tudo o que pedi pra Deus Meu Deus Nosso amor é feito de magia Nosso amor é feito de magia Feito de magia Deixa eu dormir nos olhos teus Pra se fazer real a nossa fantasia 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 Fantasia